Antes de começar, se você aí quiser ver daqui a pouco uma gameplay com o novo Brawl, o Mosquitão, se inscreve no meu segundo canal, o primeiro link é da descrição. Porque hoje, aqui no meu canal, a gente vai jogar o novo modo, galera, é sério, esse novo modo solitário é absurdo e eu vou mostrar tudo pra vocês, mano. Eu não gravei ele ontem, né, quem assistiu provavelmente... Caramba, esse ataque da Jess tá muito bonito, tá bom? Na moral, quem assistiu o vídeo de ontem viu que foi sobre as novas hipercargas, Porém, eu fiz um short sobre esse novo modo e assim, na partida que eu joguei, galera, pra gravar o short, mano, eu vi que esse modo é surreal de bom, é sério, mano, não tenho o que falar, esse modo é muito bom. E outra coisa que eu percebi é que os bots são muito bons, galera. Mas você acompanhou aí o vídeo de ontem? Mano, esses bots daqui do desenvolvedor, eles são muito bons, mano, é um negócio louco, eu não sei por que eles ficam tão bons, mas eles são, tipo assim, infinitamente superiores aos bots do jogo, olha isso, mano. O cara me matou, velho, eu nem tinha visto que ele tava com o ataque, na moral, esses bots aqui são insanos. Mas enfim, esse novo modo se chama fuga de troféus, como ele funciona? Como vocês tão vendo, todo mundo começa com menos de um troféus, então assim, se eu falecer agora, eu perco, é óbvio, né, rapaziada? Porém, daqui a pouquinho, ó, já peguei um troféu, aí já zera, tranquilo, tranquilo, se eu falecer agora, eu simplesmente não ganho nada, tranquilão, né, mano? Agora, beleza, deixa eu pegar essa caixinha aqui, humildaço, se eu eliminar, por exemplo, aquele Leon aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos pegar ele, vamos tentar, né, porque os bots aqui não é muito garantido que eu vou conseguir aqui ou não? Meu Deus, mano, caramba, 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 tem um cara aqui embaixo, beleza, ó, tô com dois troféus, rapaziada, mansinho, não posso tomar o bote dos tanques não, porque os tanques aqui, eles são meio santos, galera, na moral. Ó, beleza, peguei o bote aqui, eu tô com cinco troféus, mansinho, cinco troféus, cara, tá bom pra mim, falta cinco troféus pra eu pegar mil aqui com a minha DC, o que eu faço? Não, 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 olha esses botes, na moral, eles são muito bons, mano. A rota de fuga, aquele lugar pra eu entrar e garantir os meus troféus, eles se abrem quando sobra cinco jogadores, tá bom? Então, basicamente, até ter cinco jogadores, o negócio é você ficar, claro, tentando pegar troféus, e se você já tiver o suficiente, mano, vai pra uma moita e fique mansinho, tá ligado? Fique ali paradinho na sua moita Mancinho, macinho Se você já, por exemplo, já tá bom de troféus Vamos supor que aqui faltasse só dois pra minha Jessie, galera Só preciso de dois troféus Tá tranquilo, o que eu faço? Eu ia... Ah, mano, caramba Eu ia falecer Porque, mano, esses botes aqui são muito bons Beleza, eu vou lá pro meinho tentar fugir Jessie Ô, Shelly, você não vai fugir não, tá bom? Já que vocês não deixaram eu fugir Eu também não vou deixar você fugir não, minha parceira Tranquilo, eu preciso ficar mais ou menos ali Cinco segundos aqui em cima Ó, ai, ai, meu Deus do céu, mano Esses caras são muito bons, velho Eu vou falecer de novo, não é possível, mano Tá, eu vou ficar perto da minha torreta aqui, tranquilo Ó, tem mais três vivos, galera Quatro troféus pra mim aqui, tá bom? O que eu faço? Eu venho aqui e fico aqui uns seis segundinhos, tranquilo Que, na verdade, acho que são exatos oito segundos, galera Ó, beleza, pronto Acabou a partida, fugi com meus troféus Cagão, sem exceção Porque se eu falecer, eu perco Nesse modo, você só ganha Se você for o primeiro, o último que sobrar Ou se você entrar no portal Quem assistiu meu short de ontem Viu que a Charlie é realmente, galera Absurda pra esse modo, tá bom? Tipo assim, papo de ser a melhor brawler desse modo Por quê? Vocês já vão perceber Ó, já tô com um troféuzinho aqui Tá, mas esse robôzão moscando aqui Chega pra cá, meu amigo robô Cara, esse modo é muito louco Porque, tipo assim, dá pra você ficar mansinho Só pegando os robôs que aparecerem por aí E depois, quando tiver o suficiente Você entra no top aqui Tá ligado? Eu acho que nesse modo Não é muito bom você fazer time com a Charlie não, tá, rapaziada? Sabe por quê, mano? Eu já vou mostrar se eu conseguir recuperar minha vida, né? Com os bots aqui, mano É um bagulho de doido, na moral, cara Não é muito bom você fazer time com a Charlie nesse mapa, não Porque se você... Vamos supor que você tá time com ela, tá bom? Eu sou a Charlie E eu tô de time com essa Lola Eu quero os troféus dela Pronto Eu levo ela pro casulo Mansinho, mansinho, mansinho Aqui, ó Eu venho pro TPzinho aqui Pra fugir, né? Pra ir pra minha casa E eu roubo todos os troféus dela Na moral Mas nesse modo aqui é insano pra Charlie Eu senti falta de um skin pro nosso ratão com tétano nessa atualização Eu senti, galera Sinceramente, eu senti muita falta de um skin pro ratão com tétano Beleza, beleza? Me dá meu troféuzinho aqui Meu parceiro roubou Esses robô bolinhas É muito engraçado, na moral O louco A treta aqui, mano Eu vou roubar tudo, cara Eu vou roubar tudo Esse ratazana também é muito boa Toma, roubei dois troféus Ave Maria Eu vou roubar o outro também Oxe, eu não vou roubar nada Eu vou pegar esse cara aqui, mansinho Ô, já tô com o trem Ô, ô, Sam Mano, será que eu consigo usar o TP do Sam? Deixa eu testar, rapaziada Deixa eu testar, ó Toma, pronto Beleza Oxe, fomos juntos Que doideira, velho Por isso eu não esperava, tá bom? Cara, esse modo ele é muito legal Sinceramente Eu tô achando ele mais legal que o combate, mano Por quê? Por quê? Por quê? Porque nesse modo você não precisa efetivamente Cara, oxe, eu roubei tudo aqui, mano O ratão é muito bom pra roubar, na moral Porque nesse modo você não precisa ir pra treta, tá ligado? Você pode ficar mansinho Pra roubar os troféuzinhos ali, né? Ser um ratão supremo, pilantra Ou então você pode ficar de boa, tá ligado? Só pegando uns robozinhos ali Faz uma que o que seja E pronto, procura um TP, tá ligado? Nesse mapa aqui que tem mais do que um TP Mano, é mansinho de você fugir sem ninguém te pegar, tá ligado? É realmente tranquilo, mano Ô, beleza Roubei o troféuzinho aqui Eu saí vazado Oxe, 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 eu tô lançando um troféu Nossa senhora, eu vou roubar tudo Toma, roubei três Ah, faleci, mano Fui guloso Cara, imagina ganhar onze troféus nesse modo Nesse modo você tem dois métodos de jogo O primeiro é o método que eu chamo de método lançador Que é o método mais cagão, tá ligado? Você não vai muito pro combate ali Você fica mais mansinho Vem pra cá, vem pra cá Ô, filhão Vem pra cá, que eu quero o seu troféu Você fica mais mansinho aqui, tá ligado? Pega um robozinho Aí eu vi outro robô Eu vou ali, ó Pega outro robozinho O robô vem pra cá, vem pra cá Beleza Pega dois robôs aqui, ó Tranquilo Já tô com dois troféus Na verdade, eu tô com um, né, mano? Que eu comecei com menos um Mansinho Aí eu vi um bairão Um bairão Um bairão eu gosto, tá ligado? Um bairão eu pego facinho Pronto, peguei o bairão também Ué, prima, eu não quero Porque tem chance dele ganhar de mim Então, mansinho, ó Peguei meus troféus E já era, tá ligado? Eu, prima, não quero treta não, tá ligado? Porque eu tô no método No método cagão Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou esperar esse primo E ativar o TP, ó Toma Vamos juntos, vamos juntos Não, não, seu Jamaleta Oxi Ele vazou e eu fiquei Caramba, ganhei Beleza, beleza Melhor ainda Outro método Que dá pra você jogar É você tentar pegar O máximo de troféus Possível, tá ligado? Eu vou focar em Oxi Aqui não tem passagem Beleza, eu vou pegar Esse robô aqui Já que ele ficou Meadinho, mansinho Mas eu não vou ficar Fugindo não, cara Eu vou pra cima da treta Porque nesse modo Dá pra você pegar, galera Realmente assim Muitos troféus, tá bom? Se você jogar Sendo agressivo Mano, dá pra pegar Muitos troféus Nesse modo Mano, o bot Tá fugindo de mim, cara Sério, sério, sério Sério mesmo Tipo assim É sério, galera Eu odeio os bots aqui do desenvolvedor Mano, eles são muito bons Cara, que que é isso? Tá bom, tá bom Consegui pegar dois troféus aqui Tem mais sete pessoas vivas Eu posso jogar Em vez de ir fugindo pro TP Eu tentar sempre pegar alguém Porque no final Eu posso ficar com vários troféus Por exemplo Se eu pego esse Esse meu amigo Buu aqui Mansinho Que é difícil, galera Sério Aqui do desenvolvedor O bagulho é louco, mano Você tem que tentar jogar O mais sério possível Contra os bots, tá bom? Porque se eu unto nesse cara aqui Ele me amassa, bicho Ô Buu, sai da moita, cara Eu não sei nem se onde você tá Ah, velho Que raiva na moral, mano Não dá, cara O desenvolvedor É muito chato, mano Meu Deus do céu Beleza, 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 beleza Amassaram ele Tá bom, mano Assim, ó Peguei os três troféus dele Tá, tem um Grifinoli ali Eu vou esperar, mano Ô Grifinoli Você não vai fugir não, tá, meu parceiro Você não vai fugir não, cara Não, não vou deixar você fugir não, meu parceiro Gastou os ataques à toa Não, 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 não Esse é o tal do mula Ah, mano Olha isso, cara Esses bots são malucos, velho Enfim Dá pra você, por exemplo Ganhar 12 troféus Igual esse Grifinoli O Gray também me pareceu Ser um ótimo brawler pra esse mapa Vamos testar, rapaziada E, mano Eu queria muito Que tivesse um modo no jogo Onde os bots são tão bons Quanto aqui no desenvolvedor Cara, é sério Ia ser muito engraçado, tá Ia ser muito difícil Ganhar 12 bots Vamos brincando com eles, mano Os bots são insanos Na moral, mano Às vezes, cara Esses bots aqui no desenvolvedor Eles desviam de você, mano É um bagulho de louco, cara Quando eles desviam de você É realmente a coisa mais engraçada Que tem, mano É muito bom Beleza, beleza Se tem um Ash ali, cara Eu vou por cima dele, tranquilo Ele gastou todos os ataques, né Eu não iria, eu não iria Porque, né Os cara é pró Mas ele gastou todos os ataques Ó, nessa partida Eu já tô com 8 troféus aqui Deixa eu tentar pegar esse robô Nem o robô não conseguiu Pronto, ganhei com 8 troféus É muito bom, mano Mas o melhor desse modo É o fato de você não perder Tá, eu sei que vocês queriam testar isso Será que o Mikão é tão forte Quanto parece nesse modo? Vamos descobrir, família Mas provavelmente ele seja, tá Principalmente nesses mapas Que tem parede, mano Como que você vai ganhar do Mikão, cara? E o Mikão vem e rouba o seu troféu E pula pra longe Pronto, pronto, pronto Acabou Não tem como ganhar do Mikão Nesse modo não, vel O bicho vai ser insano, tá? E outra coisa que eu preciso falar pra vocês É que eu tenho minhas dúvidas Sobre a duração desse modo, tá, galera? Porque, querendo ou não Mano, é um modo meio que de farm infinito, né? Pelo menos parece Aqui jogando as primeiras vezes Parece Eu não sei se o Supercell vai colocar Alguma coisa diferente Mano, olha o tempo que demora Por causa do delay aqui do desenvolvedor Beleza, beleza Sim, troféus Mano, o Mikão é louco, tá? Moral, o Mikão é doido Eu vou procurar alguém Não vou pegar esse robô, não Porque esse robô só me dá um Eu quero um adversário Eu quero um adversário Cadê, cadê, cadê? Ah, na moral, vem cá E parte de ninguém Então vem cá, roubo Você vai ser minha vítima Eu não queria você, não Meu parceiro Mas foi o que restou pra mim, tá ligado? Vem cá, vem cá, beleza Mano Oxe, acabou já, velho Eu tenho minhas dúvidas Sobre o tempo que esse modo Vai durar no jogo Porque, cara O modo que você não perde Tipo assim Não perde oito troféus Me aparenta ser uma coisa Meio doida, tá, rapaziada? Realmente Não é o tipo de modo Que eu vejo o Supercell Deixando pra sempre no jogo Claro Apesar de que Com Mano, na verdade Tem isso ainda, né? Agora que eu me toquei, galera Imagina você ganhar Onze troféus E mais cinco Da sequência de vitórias Mano, os modos aqui São muito bons, cara Na moral Chegando a raiva Às vezes Seria meio bizarro, tá? Aquela hora que o mano Ficou com doze troféus Imagina você ganhar Doze troféus E mais o da sequência De vitórias É uma coisa Meio surreal, mano Realmente assim É algo que me assusta Até, tá bom? Mas tudo bem Não deixa o Supercell Saber disso não, tá ligado? O meu amigo Danny Pode lançar assim mesmo, tá? Pelo menos ali No lançamento Eu tenho certeza Que esse modo Vai ser a maior loucura De todas Eu quero realmente ver Quanto tempo Que eu consigo subir Um Brawler Tipo assim Do zero eu não sei Mas dos 500 até 1 mil Nesse modo Seria uma coisa muito doida Porque na minha opinião Cara, parece ser um modo Perfeito Porque você não precisa De time Você não precisa ganhar Você não precisa Tipo assim Ser o primeiro Pra você ganhar Seus troféuzinhos Você pode Entrar aqui E fugir Na hora que você quiser Tipo assim Vamos supor que É o que eu falei Falta 5 troféus Pra pegar 1 mil E eu não estou Conseguindo pegar Mano Aqui Um quarto Eu já vou garantir O que eu quero Isso é muito bom Realmente assim É um modo Que me parece ser Muito louco Oh Um Greyzinho Um Greyzinho Velho Eu gosto Caramba Um Greyzinho Velho Um Carrzinho Também Um Carrzinho Adoro Mano Poxa Mas eu não pego Os troféus deles Que dropou Isso aqui é esquisito Tá O do Carr não dropou Pegou na hora Que eu eliminei ele Isso aqui é muito bom É sério Eu adorei o novo modo E você gostou? Comenta aqui pra mim E claro Se inscreve no meu segundo canal Pra não perder o vídeo Do mosquitão E aí